No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e cara, o vídeo de hoje é minha indignação com os relacionados do Grêmio, na verdade, pela falta de um jogador e vou te mostrar também, te falar aí como deve ser o time do Grêmio pra jogar contra o Santos amanhã e as dúvidas do Filipão. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, se vocês não baixaram ainda, baixe aqui no link que está na descrição ou no QR Code que está aqui em cima. Esse é um aplicativo completo com notícias, tabela de jogos, também você consegue assistir os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça, baixe agora que vocês não vão se arrepender. Então vamos lá gurizada, vídeo curto, mas pra falar pra vocês né, sobre essa dúvida do Filipão e também o porquê que Elias Manuel não foi relacionado. O time do Grêmio relacionado está aí na tela, Adriel, Ares, Sobreno, Campas, Cortes, Darlan, Churim, Diego Souza, Douglas Costa, Everton Cardoso, Ferreira, Chapecó, Guedes, Jean-Pierre, Jonathan Robert, Kahneman, Lucas Silva, Paulo Miranda, Rafinha Rodrigues, Juan Sarará, Thiago Santos, Wanderson e Victor Bobson. E aí a gente não entende, cara, Elias jogando demais na transição lá no Brasileirão das Pirantes, jogando pra caramba e aí o Filipão relaciona Everton Cardoso pro jogo, não dá pra entender o motivo de não colocar o Elias. E a dúvida do Filipão, por jogo de amanhã, é a seguinte tá, a escalação deve ser essa, Breno, Wanderson, Juan, Kahneman ou Rodrigues, tá, essa é uma das dúvidas, Kahneman ou Rodrigues, Rafinha na direita, desculpa, na esquerda, Thiago Santos com o Lucas Silva, Douglas Costa e aí na frente ali tem também o Campas ou Ferreira, é um dos dois, Campas ou Ferreira, essa é uma das dúvidas. Alisson e na frente, Diego Souza ou Turing. São esses aí os jogadores que devem entrar amanhã e as dúvidas de Filipão. Comenta aí o que vocês acham sobre isso, gurizada. Quero muito aí a opinião de vocês sobre este time, né, esta relação e a indignação, se é só eu que estou indignado, do Elias não ganhar chance. Cara, vai dar chance para o Elias quando? Quando o Grêmio já tiver realmente rebaixado, bate na madeira? Não queremos isso, né, cara? Vamos colocar o Elias para jogar, pelo amor de Deus, Filipão. Coloca o Elias, chamou ele, treinou com ele no profissional e não relacionou. Queremos saber o porquê, beleza? Já dá likezão no vídeo para fortalecer e te inscreve no canal se vocês não conheciam ainda. Valeu, um abraço, fui!